Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, a nossa, nosso agasalho raposa. Olha só que linda que é essa peça. É uma peça fácil de fazer, é uma peça que não tem segredo, é rapidinho. Bora lá fazer essa peça, então? Então, vem comigo, vamos lá. Mas, antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo, mas, antes, roda a nossa vinheta aí. Então, bora lá, pessoal. Hoje nós vamos fazer o nosso agasalho raposa. Vamos usar os materiais que vamos usar, tá? Aqui eu vou usar ribana, tá? Vai o molde pra vocês. Aqui eu corto sempre mais, porque eu sempre uso pra outras coisas, mas vai o molde pra vocês, tá? Então, esse molde aqui vocês vão cortar duas vezes, tá? Também vai pra vocês o olhinho, tá? Pra vocês estarem cortando com... Com... Em feltro. Ou pra tá sublimando, caso vocês tenham a máquina de sublimar, caso vocês tenham a tinta de sublimação. Vocês estarem sublimando. Esse molde aqui é esse aqui, vocês vão cortar uma vez dobrado, tá? Que é o bolso, tá? A orelha, né? A orelha é um, aqui vocês vão cortar quatro vezes, tá? Dobrada. Esse aqui também faz parte do bolso, duas vezes, tá? A orelha é dois, vocês vão cortar no laranja, tá? Também, duas vezes, tá? Aqui é o do capuz, tá? Flete do capuz, duas vezes. Capuz, quatro vezes. Manga, duas vezes, tá? Aqui, eu... Vocês podem estar fazendo com a mesma cor, né? Mas eu quis fazer as mangas da mesma cor do bolsinho. Mas vocês podem estar fazendo da mesma... Tudo a peça da mesma cor. Só o bolso de cor diferente, tá? Então, aqui a frente uma vez dobrada e as costas uma vez dobrada. Eu tô usando o moletom, tá bom? Então, bora lá. Primeiro, a gente vai montar o bolso, né? Aqui, eu já sublimei. Tá? Aí, a gente vai pregar aqui, tá? O nosso... O nosso rostinho aqui. Assim, tá, gente? Ó, com o biquinho pra cá, tá? Essa parte do biquinho, ela tem que vir aqui. Vou mostrar no molde, tá? É assim, ó. Ok? Então, bora lá. Vamos pregar aqui. Mesma coisa aqui, tá? Aqui, a gente vai passar por esse ponto. Ficou assim. A gente vai usar também um feltro, tá? Pra gente colocar aqui, tá? Depois, a gente colar aqui, tá? A gente vai usar um pedaço de feltro. Vai ter um molde também pra você colar aqui, tá bom? Então, aqui... Ficou assim. Vamos pegar a ribana aqui. Vamos passar aqui, tá? Vamos pegar. Um pedacinho de ribana mais fino, tá, gente? A gente vai passar aqui. Aqui a gente vai virar pra dentro aqui, vai despontar. Mesma coisa aqui. Ficou assim. Reserva aqui, vamos pegar as nossas orelhas. As orelhas são espelhadas, tá? Tem que ser assim. Aqui vamos pegar essas pequenas. Vamos virar. E vamos pregar aqui. E vamos pegar as orelhas. Agora, vamos montar aqui as nossas orelhas. Vamos lá. Vamos pegar as orelhas. Agora vamos... Pegar o nosso, as nossas costas. Aqui, a gente vai passar o nosso filete, tá? Um filete de ribana mais fino. Que é aonde vai passar a guia, né? Bora lá. Dobro uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e vai correndo. Aqui, a gente vai dar um... Ficou assim. Aqui, a gente vai dar um arremate, tá? Pronto. Pra tirar a guia. Agora, aqui, a gente vai colocar o nosso bolso. E as nossas orelhas, tá? Você dobra aqui. Uma orelha desse lado e a outra orelha desse lado, tá? Já vimos aonde é o tamanho das orelhas. A gente vai pregar as orelhas aqui. E aí E aí Orelhas pregadas. Nós vamos pegar aqui o nosso bolsinho. E aqui a gente vai pregar o nosso bolsinho, tá? Dobrou aqui, hein? Orelhas pregadas. E aqui a gente vai dobrar. E aqui também. E aqui a gente vai dobrar. E aqui a gente vai dobrar. E aqui a gente vai dobrar. É só colar aqui o nariz e as costas da nossa raposa tá pronta. Eu mesmo que eu colho aqui, eu gosto sempre de passar uma costura, que daí não tem perigo de cair, né? Então, vamos lá. E aí, vamos lá. Então, ficou assim. Agora, vamos montar a nossa peça. Bora lá. Bora lá. A parte mais difícil é essa aqui. Essa é a parte mais complicadinha e mais difícil. E o resto é normal, tá? Nossa manga, tá? Nossa manga, ela é raglan, tá? Então, costas e frente, tá? Vamos colocar as nossas mangas. Costas. Costas. Vamos lá. Trinta. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Moja. Vamos pegar a nossa frente. Vamos pegar a nossa ribana. Vamos pegar a nossa ribana. Vamos pegar a nossa ribana. Eu não tinha ribana dessa cor que combinasse, né? Nem rosinha, então, eu coloquei a branca, né? Também combina, tá? E ficou assim, a gente vai no overlock, né? Pra dar acabamento aqui nessas costuras. Caso você não tenha overlock, você faz a costura francesa, né? Ou a inglesa, tá? Eu vou passar zigue-zague. Vou montar o capuz aqui antes da gente ir pro overlock, tá? Pegamos o flete do capuz e vamos pegar aqui, tá? Pegamos o outro. E vamos pregar aqui também. E vamos pregar aqui também. Ficou assim, hein? Ficou assim. Mesma coisa a gente vai fazer com o outro, tá? Tchau. 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 Vamos lá. Ficou assim. Agora, a gente vai juntar um outro aqui. Esse aqui. Costura, costura aqui. E aí, viramos. Ficou assim. Agora, aqui, ó. A gente vai juntar uma na outra aqui, ó. Tá? Costura, costura. Chegou na costura, parou, ajeitou aqui. Nossa capuz tá assim. Vamos passar três pontos. Vamos lá. Tchau. 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 Até aqui. Aqui passamos a nossa ribana. Agora, vamos pregar o nosso bolvo aqui. Com a peça virada aqui pra frente, tá? Você vai pegar o bolvo também, o capuz, aliás, virado aqui pra frente. E vai colocar aqui dentro, tá? E aqui, a gente vai pregar o nosso capuz, tá? A costura do meio, vem o meio aqui. E vamos pregar o nosso capuz. E vamos pregar o nosso capuz. E vamos pregar o nosso capuz. Vou no overlock pra dar acabamento aqui no capuz e aqui na ribana, tá? E já volto pra gente terminar a peça. Aqui, feito aqui o nosso acabamento. Vamos fechar aqui o outro lado, tá? Aqui. Ribana com ribana. Costura debaixo do braço, costura debaixo do braço. Aqui embaixo, ribana com ribana também, tá? Vou no overlock pra dar acabamento aqui e já trago pra mostrar a peça pronta pra vocês. Já volto. Já volto. Aqui temos o acabamento. Vamos virar a nossa peça. Tá aí. O nosso moletom, nosso agasalho, raposinha. Esse capuz é maravilhoso. Ele segura bem aqui no pescoço. Ele segura bem aqui no pescoço, olha só. Uma peça rápida e fácil de fazer. O que demora um pouquinho ali é o bolsinho. Mas, depois pega o jeito, vai que vai. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupinhas pet. Bora aproveitar aí o inverno, gente. Bora fazer essas peças aqui pra arrasar aí no inverno. Tá bom, gente? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido. Beijos. Eu amo muito vocês. Tchau.